Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero apresentar para vocês como se faz o chá da palma forrageira. Vocês sabiam que a palma forrageira é uma planta muito benéfica para a nossa saúde? Sabia que ela tem muitas propriedades medicinais, além de ser uma ótima alimentação para o gado, para os animais. Vou mostrar para vocês como faz esse chá, e é muito facinho, muito facinho de fazer. Outra coisa, é uma planta que não tem sabor, não tem sabor nenhum, não vai amargar, não tem amargo, não tem nenhum sabor diferente. Vocês vão gostar e vão ver. Esse chá, gente, foi uma indicação da minha amiga. Ela me mostrou, me falou como era que fazia. Eu fiquei pensando, será que é bom mesmo? Será que esse chá é bom? Vou experimentar aqui com meu marido. A gente fez o chá, gente, e é maravilhoso, viu, gente? Para você que tem aquelas dorezinhas aí na coluna, aquelas dores nas articulações, ele é perfeito. Vou fazer para você e vou mostrar como faz, certo? Olha aqui, pessoal, vou mostrar para vocês como faz o passo a passo, né, do chá, certo? Gente, primeira coisa, você vai pegar uma palma. Essa aqui eu peguei uma palma pequena, né? Ela é pequena, porque tem cada uma grandona e bem... Quanto mais nova, melhor, certo, gente? Quanto mais ela é da parte mais novinha dela, melhor, certo? Higieniza bem. Você vai retirar toda essa pele, certo, gente? Aqui, ó, olha só. Eu fiz uma parte aqui para demonstrar, certo? Olha só. É importante que você tire toda essa pele, certo? Que isso é o diferencial do chá, ok, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui a pelezinha, como fica. Ela fica bem transparente. Já tirei bastante aqui. É bem difícil de tirar, pessoal. Muito difícil, mas assim, você consegue, viu? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai valer muito a pena, certo? Olha só. O importante é que você tire essa pelezinha. É o que vai dar o diferencial no chá, certo? Corta em cubinhos e coloca para ferver. Eu estou colocando aqui uma palma pequena. Vou colocar, usar um litro de água para esse tamanho, certo? Se você quiser o tamanho maior e se quiser fazer um chá uma quantidade maior, dobra a quantidade de água, ok? Olha aqui, pessoal. Já acabei de coar meu chá. Vou agora deixar esfriar e colocar na geladeira, certo? Olha aqui, pessoal. Já está pronto o meu chá. Já coloquei na geladeira, né? Já está aqui, certo? Gente, é uma cor bem parecida com água de coco, né, gente? Outra coisa, pessoal. Esse chá, ele é muito rico em diversas propriedades, certo? Muito benéficas à nossa saúde, ok? Lógico, gente, que se você ficar tomando só uma vez perdida, não vai fazer efeito, né? Ele é muito bom para dores nas articulações, certo? Doro quem tem aquela dozinha de coluna sempre, né, gente? Que está sempre ali, com a dozinha na coluna ali, de vez em quando, sempre é bom estar tomando ele. Bom tomar frequentemente, sabe, gente? Assim, tomar uma vez por semana, sempre estar fazendo um chazinho, fazer aquele litrozinho para estar tomando sempre o dia inteiro. Não tomar uma vez por mês, uma vez de um ano, lógico que isso não vai fazer efeito, né? Nenhum tipo de chá vai fazer efeito em você, certo? Gente, fiz esse chá também para mostrar para vocês que a nossa palma, gente, nossa palma representa muito o nosso país, né, gente? Representa muito o nosso Nordeste, certo, gente? Apesar de ser uma planta muito desvalorizada, certo? Ela deveria ser muito valorizada aqui na nossa região, mas não é, ok, gente? Muitas pessoas desconhecem, certo, gente? Desconhece o valor nutricional que ela tem. Vai lá, dá uma pesquisada, dá uma estudada sobre ela e vê que a palma, ela é uma planta muito importante. É uma planta com um grande potencial nutricional que você precisa conhecer, certo, gente? Não desperdicia, não deixa aí a palma aí na sua região à toa, certo, gente? Valoriza, faz uso dela. Ela pode ser usada em suco, em chá, pode fazer qualquer tipo de... Tem diversos pratos que você pode usar a palma, certo, gente? Ok? Estuda lá, dá uma estudada, dá uma pesquisada que você vai conhecer mais os valores nutricionais que a palma tem, certo? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, certo, gente? Ficam com Deus até o próximo vídeo e clica lá no vermelhinho aqui embaixo, ó. Não se inscreve no meu canal. Se você gostou, dá um joinha, ok, gente? E até a próxima. Beijo pra todos os inscritos do meu canal e mais beijo pra quem não é inscrito, viu, gente? Se inscreve aí, ok? Vai lá, gente. Experimenta o chá de palma. Você vai gostar muito. A cor não importa, gente. A aparência não importa. O que importa é o conteúdo, certo? Ok? Muito obrigada.